Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar, onde o céu molha o chão Céu e chão grudam no pé, amarelo, azul e branco Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar, onde o céu molha o chão Céu e chão grudam no pé, amarelo, azul e branco Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar, onde o céu molha o chão Céu e chão grudam no pé, amarelo, azul e branco Não sei, não sei se eu diferenciar você de mim Não sei se eu, não sei se eu, não sei se eu diferenciar Ao meu passado, eu devo no meu cabelo e a minha ignorância As minhas necessidades, as minhas relações, a minha cultura e o meu corpo Despaço meu passado, deixa pra minha liberdade Hoje, não sou escravo a mim Eu vim pra te mostrar a força que eu tenho guardado O peito está escancarado e não tem medo Não tem medo, eu canto pra viver Eu fico que tenho cantado A minha voz é meu inferno, a minha proteção O peito está escancar, eu acabei de chegar Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome Vem pra te mostrar um lugar, onde o céu molha o chão Céu e chão grudam no pé, amarelo, azul e branco Deixa eu me apresentar, eu acabei de chegar Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome Vem pra te mostrar um lugar, onde o céu molha o chão Céu e chão grudam no pé, amarelo, azul e branco Meu caminho é novo, mas meu povo não Coração de fogo vem do coração do meu bar Meu caminho é novo, mas meu povo não O norte, a minha cesta, o meu eixo, a minha raiz O norte, a minha cesta, o meu eixo, a minha cesta O norte, a minha cesta, o meu eixo, a minha cesta Obrigado.